Vamos lá, vamos falar agora de distribuição das vagas, né? O professor vai ter cidade, vai ter meu estado, vai ter... Como é que vai funcionar essa questão aí? Fica tranquilo que eu vou explicar para os senhores e senhoras, tá? O concurso vai ser dividido em nível médio, o sul do país, né? O sudeste do país. Serão um total de 1.048 vagas. Nesse caso aqui eu vou ter que mudar a cor da caneta para poder pegar o destaque. Vamos variar. Preta, tá? Vou pegar a pretinha aqui. Então o sudeste do país vai ter 1.048 vagas. O sul do país, aproximadamente aqui, 700 vagas, né? 696 vagas. O nordeste, 669 vagas, quase 700 vagas, tá? O centro-oeste, 446 vagas vai ser a distribuição. E o norte, tá? O norte, tá? Com 240 vagas. Nível superior, o centro-oeste, 177 vagas, tá? Nordeste, 62 vagas. Sudeste, 61 vagas. E o norte, com 41 vagas. E o sul, com 28 vagas. Então, veja aqui, onde é que tá, veja aqui, onde é que tá o seu estado, tá? Você vai ver aqui onde é que tá o seu estado, onde é que tá localizado o seu estado, tá? E você vai ver o contativo de vagas, né? Obviamente, o sudeste, primeiro colocado aí, com 1.048 vagas. E subsequente, o sul, com 696 vagas. E o nordeste não fica, por menos, com 669 vagas, tá? Essa é a distribuição das vagas aqui, do concurso de Correios, a nível nacional, tá? Informação relevantíssima pra vocês aqui.